A Brisa da Primavera traz mudanças para o World of Tanks. A atualização 9.14 traz som e física aprimorados. Os desenvolvedores vão nos agraciar com mais de 20 veículos em HD, um novo mapa Ravaged Capital, um Sacred Valley refinado, funções melhoradas no mini-mapa e muito, muito mais. Você pode experimentar agora mesmo participando do teste comum desta atualização. Descubra mais no vídeo comentário. A notícia principal do teste comum é a introdução do aprimoramento de física. Agora os veículos se movem mais naturalmente. O chassis se inclina dependendo da manobra realizada. Para o espectador, os veículos parecem mais lentos, mas isso é uma falsa impressão. Na verdade, a velocidade geral do jogo não mudou. Graças à suspensão aprimorada, as irregularidades são mais fáceis e rápidas de lidar. Resolvemos o problema de se enganchar nas pedras e do contrabalanço. Ficou mais suave dirigir sobre os trilhos do trem. Além disso, todos receberam uma nova ferramenta no inventário. Ao apertar as teclas direcionais e a barra de espaço, você pode fazer seu veículo derrapar. A opção não funciona para artilharia e caça-tanques por causa do equilíbrio. Entretanto, está claro que esta opção será largamente usada em tanques leves, médios e pesados, porque além de impressionante, é prática. E para que o jogo não só funcione bem, mas também seja bonito, agora ele vem com novos efeitos visuais. Outro destaque do teste é a atualização para a nova plataforma de som áudio Kinetic Wise. Ela permite que o som use processadores multicore. Mas para o jogador comum, há outras novidades importantes. Boa parte do jogo possui conteúdo de som totalmente refeito. Há vários sons novos e mais realistas. Os tiros estão mais intensos e autênticos. Você poderá saber pelo som se é um motor a diesel ou a gasolina. Dirigir com o vento nos ouvidos, escutar a suspensão trabalhando e as marchas sendo trocadas. Isso fará com que mergulhe mais fundo na atmosfera da batalha. Além de todas essas mudanças, um grande esforço foi feito para adicionar informação ao áudio. Muitos sons passam informações úteis. Agora ficará mais fácil distinguir o tipo de munição pelo som da penetração ou adivinhar o calibre pelos sons de disparos não penetrantes. A amada notificação de sexto sentido acompanhada pelo som característico está de volta ao jogo. Além disso, outra configuração. O alcance dinâmico foi adicionado. A nova funcionalidade afeta a qualidade do som e permite escolher entre alcance de áudio longo ou curto. O primeiro é melhor para sistemas de som de alta qualidade. E o segundo para sistemas mais simples e notebooks. E esta é só a ponta do iceberg. Descubra mais na série de vídeos Desenvolvimentos do World of Tanks. A primeira parte já está disponível no nosso canal do YouTube. O aprimoramento da física e som é só uma pequena parte do que temos reservado para os jogadores no teste comum. Cerca de duas dúzias de veículos foram redesenhados e agora estão disponíveis em HD. Entre eles estão as boas e velhas máquinas e também as novas. O modo Rampage agora tem um novo mapa, o Ravaged Capital, que põe os jogadores nas ruas da Cidade Luz. Nas batalhas aleatórias, o Sacred Valley nunca mais vai parecer o mesmo. Assim como a parte central do mapa, ambos os lados passaram por mudanças consideráveis. Agora o mapa oferece muitas oportunidades de ataque. Finalmente o minimapa ficou ainda mais informativo. O adorado círculo dinâmico de alcance e divisão e o círculo de distância tomada agora estão disponíveis no jogo como padrão. Isso é tudo por hoje. Participe do teste comum para a atualização 9.14. Teste o jogo e deixe seus comentários no fórum. Boa sorte no campo de batalha!